Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Com a gente não tá nada bem. Não. Nadinha. Tristes demais, decepcionadas. Vocês lembram aí que o menino que não gosta de mim e a Zara trollaram a gente quando a gente ia pro evento do Instagram. Era, gente. Clube das Amigas. Quem ainda não viu, corre pra ver. Se já viu, assiste de novo, assiste várias vezes. Faz a trend no Instagram. Faz a trend no K-MED. Faz a dancinha. Ajuda a gente. Quem é fã da Belinha, vai lá no Instagram, rouba o canal da Belinha. Vai ver a trend, como que é e vai fazer. Porque a gente vai olhar, vai repostar, vai comentar. É isso aí. E ajuda muito a gente a ver se a gente consegue outra chance com o Instagram. O Instagram tá bem chateado com a gente. É. E, bom, a gente queria também, já que eles trollaram, a gente também queria trollar eles. É, se brincar, né? É. E aí, a gente me mandou pra vocês. Pra vocês comentarem aí o que a gente podia fazer com eles. E vocês comentaram empurrar eles na piscina. E é isso que a gente ia fazer agora. É isso aí. Mas... Qual é o plano pra empurrar eles na piscina, do nada? Ah. Já tem um plano. Bela já tem um plano? Que eu só pensei aqui, ó. A gente falou o seguinte. Pensei da gente pegar naquelas cadeiras game que a gente tem. Sim. Sim, a gente usa pra gravar game. É, precisa a gente colocar na beira da piscina. E aí, a gente bota umas perucas da cor do nosso cabelo. Ah. A gente tem as perucas no clube das espiãs. Claro, espiãs demais. Tem todas as fantasias. Coloca o moletom lá. Coloca o travesseiro ali pra encher o moletom. E aí, provavelmente... Eles vão achar que é a gente. Eles vão achar que é a gente. Eu falei, eu quero que é bom tentar empurrar a piscina. Mas só a gente. Precisa de mais alguma coisa. Já sei. Ele sempre tá querendo destruir o show. Lembra que ele tava com aquele negócio de show? E destruiu nossas passagens? Inclusive, a gente tem show aonde, gente? Belo Horizonte. Shows esgotados. É isso aí. Amém. Mas olha só, também temos em Maceió. Uma sessão já esgotou. Tem a outra. Tem em João Pessoa. João Pessoa. São Paulo também já esgotou. São Paulo já esgotou. Mas Recife. Em Recife. Já esgotou uma sessão. Um no dia das crianças e outro que não vai ser. Mas enfim, é isso. A gente vai enganar então eles falando que vai ter agenda nova de show. É isso. Pode falar que a gente tá com um contrato inédito de um show novo. E aí que a gente tem que assinar e que é muito importante. Eu sei que tem muita gente em Portugal que quer ter show da Belinha em Portugal. Imagina se tivesse show da Belinha em Portugal. Mostra aí se você é de Portugal e quer show da Belinha em Portugal. Então a gente vai falar que é isso. E aí a gente vai, provavelmente vai lá olhar, né? Aí a gente vai... Eles vão gritar e empurrar a gente, só que a gente vai tá química. E empurrar a gente é isso. Vamos, 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 vamos. E a gente finalmente vai ver o rosto dos dois, amiguinhos. Ah, isso aí. Uma empurrada só. É isso. Boa, boa. Então vamos, vamos, vamos. Lua, Belinha. Estamos aqui jogando game na piscina. Um novo desafio pro nosso canal de game. É, levanta aí. Olha só a trollagem. Parece demais. Olha só. E até a Bia ali. Eu, a Lua e a Belinha. Quando ele chega, eu acho que a gente pode deixar um espacinho aqui. Eu acho. Pra dar pra empurrar. É, é, é. Olha só, pessoal. Vamos mostrar aqui o que a gente fez. A gente colocou, olha só. Travesseiro. Cara, a gente é muito fio. Com edredom. E a peruca tá muito parecida a gente de costas. Um edredom, Bia? Não, um edredom. Não, um moletom. Ai, eu já sou fio. Nós vamos cair na piscina, Bia. Ai, não, não. É nosso plano é o contrário. A gente vai ficar assim, aí, é, você vai filmar, eu vou ficar na cadeira fingindo que sou isso, eu falando, porque ele tem que ouvir minha voz. E aí, eu empurro, eu empurro, ela tá aqui, ó. Isso, boa, boa. Ele vai saber, caraca, as meninas tão ali mesmo. E aí, eu vou falar sobre o contrato. E não vai achar que a gente vai empurrar, por quê? A Zara já conhece essa estratégia. Por quê? A gente já empurra ela na piscina. Então, talvez ela não acredite mais, vai acreditar, sabe por quê? Porque ela vai ver que nós três estamos aqui, ou seja, não vai ter como empurrar. Eu não gosto, só empurrar esse menino na piscina. Vou ficar bem inquieta. Isso, vai, você vai se esconder. Eu preciso mesmo ser a isca, não pode ser, tipo, outra pessoa, tipo você. Não, Lua, eu vou filmar. Não, Bia, mas eu sempre fio. Não, Lua, você sempre é a isca. Não, Lua, mas é que eu não gosto de ser a isca, pessoal. Não, não, não. Bota aí nos comentários que quem de vez é a isca é a Bia, porque ela é muito mais corajosa do que eu. Não, 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 vai, Lua, vai, Lua. E eu acho que o menino que não gosta da velhinha não gosta muito mais de você. Não. Porque ele já te chamou de chata e eu já, também, o que ele já fez? Ele já queria jogar um balde de água suja em você. Ah, porque eu que apareci. Olha, Lua, você vai ficar aí porque justamente você é a mais medrosa. Então, eles não vão achar que a gente vai empurrar eles na piscina e que você ia ficar de isca. Vai, vai, abaixa mais a cabeça, Lua. Fica de costa, isso. Não, não. Isso, isso, assim, isso, perfeito, assim, ó. Oi, Lua. Tá, tá bom. Tá, agora é só esperar. Cadê o contrato? Eu vou pegar o contrato, o contrato de mentira, gente. Deixa eu pegar só umas folhas. Você vai ficar segurando assim. É, ele vai falar, olha que legal, esse contrato de... E aí, volta aí, vem pra cá, entendeu? Cadê a velhinha? Vem lá. Eu vou pegar o contrato. Ah, então tá bom. Vamos, 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 vamos. Já tô aqui escondida, pessoal. Vai, Lua. Então, meninas. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Peraí, peraí. Vai, Lila. Espera, espera. Empurra, Lila. Empurra. É isso. Vai dar certo a Zara. Começou a Zara. A Zara. Pegar ela, Zara. Não, pera. Peraí, o menino. Não, menino. Não. É agora. Ele deixou cair. Ele botou alguma coisa ali. Calma, eu tô com medo de escorregar. E eu caí da piscina. Pera, olha, olha, olha. Deixou um papel. Acho que ele vai pra floresta. O que tá aí? Me aguardem. Voltarei ainda pior. Como é tempo de escrever isso? Eu não sei que a gente demora muito, meninas. Olha, olha só. Cadê? Ele sumiu mesmo. Lila, não vai pra ir não. Tá escudo. Peraí, deixa eu ver. Não, ele sumiu mesmo, meninas. Mas também, olha, sabe o que eu acho? A gente que ele deu a volta por lá, encontrou a gente lá e foram embora. Ah, não, gente. Tá fazendo barulho estranho. Verdade. O que que é isso, Mia? Sei lá, eu acho que é... Não sei não, Lula. Ai, eu não acredito. Também vocês tiveram uma ideia de genio que ele mudou a se vingar deles. Ah, não, Lula, a nossa ideia foi boa. Pelo menos a gente se vingou. Falou tudo, Lula. Pelo menos a gente empurrou ele na piscina. Eu senti que ele não gostava de água. Ele ficou bem bravo quando a Belinha empurrou ele. Lua, quem é que gosta de ser empurrado na piscina? Ninguém gosta de ser empurrado na piscina de surpresa. Eu gosto. Tá entendendo a hora? Não. Não! Agora não. Tá vendo? Mas é isso. Pelo menos a gente se vingou e ele vai saber o quê? Que não deve se meter com a gente. É isso aí. Bem feito pra ele. Joga na piscina? Não, a gente... A luz apagou e acendeu. Eu acho melhor a gente entrar. Eu acho melhor a gente entrar, gente. Vou pegar minha cadeira gamer porque... É, olha só. Mas olha, o plano deu super certo. Apesar de que... Não deu tão certo assim, né? Não deu pra gente ver o rosto dele. Não deu pra empurrar a Zara. Mas deu pra empurrar ele. Quer dizer, sabe o quê? Eu acho que ele é mais bobo que a Zara. Acho que a Zara é mais inteligente. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho até que ela mandou ele primeiro, sabe pra quê? Pra ver se não era uma armadilha. Pra ver se não era uma armadilha. A Zara é muito inteligente. E outra coisa, ela tá usando ele de disca, hein? Não acho que ela não é muito amiga dele, não. É, eu sei lá. É isso, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado, domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.